Apesar de não valer o arco que eu tô bebendo Mesmo que você ninguém o foda se cê segue sendo Por quê? A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Aí que mora o perigo, aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu ganho pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências mesmo assim voindo É que vale a pena